Fala pessoal, tudo bem? Tudo bom? Aqui é o André Fogaça, editor de site, está com mais um comparativo hoje comparativo entre o Nexus 6, smartphone mais decente da linha Nexus, só que ainda não chegou no Brasil pelo menos em abril de 2015, e o Nexus 5, smartphone que veio um ano antes do Nexus 6 já está disponível no Brasil há um bom tempo e é o smartphone mais decente no Brasil da linha Nexus e não é o mais decente da linha Nexus lá fora A primeira diferença é grande, você vê o tamanho do aparelho gigantesco para o lado do Nexus 6 e isso é o que resulta no nome do dispositivo, ele tem praticamente 6 polegadas de tela não é bem 6 polegadas de tela, mas enfim, ele chega quase lá Na frente a gente encontra aqui um display de 5.95 polegadas do Nexus 6 com uma tecnologia AMOLED que é diferente do IPS que trabalha com um tamanho físico de 4.95 polegadas é mais ou menos 1 polegada a menos do lado do Nexus 5 enquanto o Nexus 6 trabalha com uma tela de 2K, uma tela 2.560 x 1.440 pixels dá mais ou menos 493 pontos por polegada, você tem 1920 x 1080p com mais ou menos 445 a diferença é pequena, não é muito grande e o que muda bastante é a borda as bordas do Nexus 5 são maiores, você tem aproximadamente 71% de aproveitamento de tela na parte frontal do dispositivo contra 74% no Nexus 6 aqui na parte da frente também tem uma diferença bastante grande pelo tipo de grelha aqui é uma grelha redondinha para o áudio e aqui é uma grelha reta que lembra mais ou menos o Moto X a câmera frontal mudou de lado, passou desse canto para esse canto aqui então você tem câmeras mais próximas porque elas estão em locais diferentes do aparelho a câmera do Nexus 5 trabalha com 1.3 megapixos ou contra 2 megapixos na câmera frontal do Nexus 6 na parte da frente basicamente nada, você tem poucas diferenças a não ser o alto-falante estéreo algo que o aparelho mais antigo, o Nexus 5, não entrega nas laterais aqui a gente encontra uma configuração diferente de botões você tem aqui os botões de liga-desliga e de controle de volume todos do mesmo lado do Nexus 6 e apenas o botão liga-desliga no Nexus 5 com a entrada para o chip da operadora, que é esse pequeno pontinho aqui com uma gaveta escondida na parte de cima você encontra a entrada para fone de ouvidos nos dois lados, microfone secundário e aqui você tem a entrada para o chip da operadora no Nexus 6 você tem aqui do Nexus 6 nada e no Nexus 5 botões de controle de volume já na parte de baixo os dois aparelhos apresentam entrada micro USB alto-falantes e alto-falantes estão apenas no Nexus 5 você vê uma grande diferença que é o acabamento o Nexus 6 entrega alumínio na lateral aqui algo que não acontece no Nexus 5 o Nexus 5 trabalha com plástico, apenas só plástico, mais nada além disso isso faz dele um aparelho um pouco menos robusto sensação menor de robustez do aparelho você vê aqui a parte traseira bastante diferente você tem a câmera traseira no Nexus 5 que trabalha com 8 megapixels contra a câmera traseira do Nexus 6 e seus 13 megapixels o flash LED saiu dessa parte de baixo aqui no Nexus 5 e no Nexus 6 ele está nas laterais da lente algo que é exatamente a mesma forma que foi entregue tanto pelo Moto Max quanto pelo Moto X e ele ganhou um flash LED extra isso ajuda na hora de iluminar um pouco mais o objeto ambos aparelhos de filme em Full HD só que apenas o Nexus 6 pode filmar em até 4K e a traseira tem o mesmo Nexus com o logo da LG do lado do Nexus 5 e o logo da Motorola do lado do Nexus 6 o corpo ele é bastante diferente em números como você pode imaginar o Nexus 6 trabalha com um corpo de 159,3mm de altura por seu 83mm de largura e 10,1mm de espessura tudo isso com 184g já o aparelho da LG trabalha com 137,9mm de altura por 69,2mm de largura e 8,6mm de espessura tudo isso com 130g ou seja, ele é menor em todos os sentidos e também mais leve do que o Nexus 6 ambos os aparelhos estão na versão mais decente do Android disponível no momento ambos trabalhando com o Android 5.1 eles são os únicos aparelhos hoje que contam com essa versão muito recente você pode ver aqui o 5.1 dos dois lados ambos trabalhando com o Android Lollipop instalado de fábrica já quando você compra o Nexus 6 e no Nexus 5 ainda não aí você só atualizar, está disponível até o 5.1 que é a versão mais recente disponível do Android pelo Google a interface é exatamente a mesma, você tem a interface ultra limpa a mais pura possível do Android sem nenhuma alteração por nenhum dos lados da fabricante e nenhuma alteração de operador então você pode acessar o Google Now por aqui puxando pelo lateral e não tem nada além do próprio pacote do Google de aplicativos isso faz com que você fique praticamente com nenhum aplicativo extra a não ser, sei lá, você tem aqui esse pacote Gmail, Google+, Google Maps, Agenda, Google Pig, Drive, YouTube, Google Play e outros aplicativos que você encontra como o Google Earth o Google Earth é uma das exclusividades na verdade da linha Nexus praticamente nenhum outro smartphone vem com o Google Earth pré-instalado você tem que baixar se você quiser do Google Play do lado de dentro você tem uma diferença bastante grande entre os dois aparelhos enquanto o Nexus 6 trabalha com o Snapdragon 805 Quad-Code 2.7 GHz em arquitetura CRYCH 450 acompanhado com uma Adreno 420 de GPU e 3 GB de memória RAM você trabalha com o Snapdragon 800 também Quad-Code 2.3 GHz com arquitetura CRYCH 400, Adreno 330 acompanhando como GPU e 2 GB de memória RAM tem duas opções de memória você tem 16 ou 32 GB do Nexus 5 e 32 ou 64 GB no lado do Nexus 6 você aumentou 16 GB de memória interna isso é muito bacana principalmente para quando nos aparelhos Nexus que não contam com espaço para microSD ou seja, você precisa essencialmente de uma memória interna muito generosa para poder instalar todos os aplicativos que você quiser para mostrar a diferença de desempenho dos aparelhos eu vou fechar tudo, mostrar que não tem nada fechado aqui é um aplicativo aberto dos dois lados e abrir o mesmo aplicado pelas mesmas empresas atualizadas na versão mais recente disponível no Google Play começando pelo Facebook em 3, 2, 1 você vê que basicamente ambos abriram ao mesmo tempo abriu o Twitter em 3, 2, 1 novamente a diferença foi muito pequena e o Nexus 5 acabou abrindo um pouquinho na frente mas praticamente inexistente a diferença Instagram em 3, 2, 1 e novamente ambos abriram exatamente ao mesmo tempo ficaram todos os aplicativos para mostrar o número de desempenho em um aplicativo de benchmark para mostrar em números qual é a diferença entre os dois aparelhos então eu tenho que começar ao mesmo tempo ou o mais próximo possível disso e no lado de comunicações ambos aparelhos trabalham com 4G funcionando no Brasil e 3G quadriband ou seja, funciona em qualquer operador que você colocar o aparelho para funcionar ambos trabalham com o CAT 4 mas apenas o Nexus 6 trabalha em CAT 6 que suporta até 300 MB de download e conexão infelizmente o Brasil trabalha em CAT 4 ou seja, se você está no Brasil isso não vai mudar nada se você vai para o exterior talvez o CAT 6 funcione no Nexus 6 e te dê uma velocidade de internet duas vezes mais rápida do que o Nexus 5 ambos aparelhos também trabalham com Wi-Fi 802.11 ABGNAC com Dual Band Wi-Fi Direct DLNA e com capacidade de criar hotspot o Nexus 6 trabalha com o Bluetooth 4.1 com AD2P e o mesmo acontece com o Nexus 5, só que na versão 4.0 o Nexus 6 ainda entrega o Bluetooth LE que é para dispositivos de baixo consumo de energia os dois trabalham com GPS, GPS e GLONASS ambos trabalham com NFC nenhum dos dois tem porta em vermelho e muito menos conexão para rádio FM os dois trabalham com micro USB 2.0 que é o Slim Port, a porta pequenininha e ambos trabalham com USB Host ou seja, se você plugar um pendrive nos dois aparelhos o pendrive que tem a porta micro USB os dois vão poder... os dois permitem a leitura de documentos e arquivos que estão dentro do pendrive outros acessórios também podem ser conectados ambos os aparelhos trabalham com carregamento via padrão QI ou seja, você pode colocar... se você tiver um carregador sem fios perdido por aí você pode colocar nos dois aparelhos e ambos podem carregar sem nenhum problema a bateria do Nexus 5 trabalha com 2300 mAh contra 3220 mAh do Nexus 6 é uma diferença bem grande, quase 1000 mAh a mais lá do Nexus 6 claro que o Nexus 6 consome muito mais energia porque tem o dobro de resolução do que você encontra no Nexus 5 e isso faz com que ele fique um pouco mais confortável na hora de conversa você pode ficar até 24 horas conversando no Nexus 6 contra 17 horas de conversa no aparelho mais antigo, o Nexus 5 e você pode ter 330 horas de standby no Nexus 6 contra apenas 300 horas de standby no Nexus 5 no dia a dia dá mais ou menos um dia de uso direto você não vai conseguir passar muito além de um dia no segundo dia vai amanhecer com o aparelho já pedindo recarga com uma carga bem baixinha claro que o Android 5.0 ou 5.1 já conta com uma aplicação que faz economia de energia se você está com 15 ou 5% de energia ou quando você quiser só que isso não vai mostrar muito resultado no dia a dia porque o uso mais intenso vai sim drenar a bateria e fazê-la acabar no primeiro dia e aí acabou o Nexus 6, acabou na frente ele conseguiu 50.230 pontos contra 40.230 pontos do lado do Nexus 5 você vê que essa diferença de pontuação é bastante grande mas ela não representa uma diferença em uso cotidiano no dia a dia você vê que ambos os aparelhos abriram basicamente os mesmos aplicativos ao mesmo tempo sem reclamação vou testar um game agora o Asphalt 8 sendo aberto ao mesmo tempo e ambos os aparelhos vou colocar no volume aqui no máximo ambos os aparelhos trabalham com GPUs placas gráficas bastante potentes o Nexus 5 abriu primeiro você tem uma DRAM 330 do lado do Nexus 5 contra uma DRAM 420 do lado do Nexus 6 e mesmo com um hardware mais potente o Nexus 6 abriu depois ele está basicamente ao mesmo tempo nos dois dispositivos um comparativo bastante simples do Nexus 6 é que ele tem exatamente o mesmo hardware do Moto Max só que num corpo puro do Android você não tem nenhuma alteração da Motorola e mesmo com um hardware mais potente o Nexus 6 está demorando muito mais do que o Nexus 5 para abrir mesmo com ambos na mesma versão do Android dá um pausa aqui para ver se junta os dois você pode ver que o desempenho dos dois aparelhos é muito bacana ambos estão com o máximo do gráfico possível para os dois lados e ambos com todos os efeitos sem nenhum problema de exibição com todos os efeitos de tela quebrada enfim, está no máximo do que o Asphalt 3 pode entregar ao usuário e ambos rodando muito bem só que a tata em quadros por segundo do Nexus 6 aparentemente é um pouco menor do que o Nexus 5 claro que essa diferença é pequena mas sim, ela existe talvez isso possa ser significado de uma resolução muito alta que é o caso do Nexus 6 ter o dobro de resolução do que o Nexus 5 com um hardware não tão dobro de capacidade a tela é uma tela diferente você tem uma tela AMOLED do lado do Nexus 6 contra uma tela IPS do Nexus 5 e isso reflete na forma de exibir cores você pode ver que o branco é diferente nos dois aparelhos eu vou mostrar aqui exatamente a mesma imagem nas duas telas então você tem aqui uma tela IPS exibindo em Full HD a imagem essa imagem aqui de uma paleta de cores aqui mais ou menos você tem um grande ângulo de visão só que é uma tela que reflete bastante isso não acontece opa isso não acontece muito com o AMOLED AMOLED acaba refletindo bem menos você vê que tem um ângulo de visão bem menor você vê que tem um ângulo de visão bem maior vira aí tem um ângulo de visão bem maior estou virando quase tudo aqui você continua enxergando isso não acontece com o Nexus 5 você pode ver que o Nexus 5 já se foi e você continua enxergando perfeitamente o aparelho da Motorola aqui o Nexus 6 com a tela AMOLED não Super AMOLED Super AMOLED é da Samsung enfim a tela AMOLED acaba entregando um ângulo de visão maior e um contraste maior de cores uma qualidade bem melhor para o lado do aparelho da Motorola o player de músicas é exatamente o mesmo você tem o player de músicas nos dois dispositivos e fala o Você vê que a diferença de áudio fica bastante gritante Porque você tem áudio estéreo saindo dos dois lados aqui E pelo lado da frente, contra o áudio saindo pelo lado de baixo do Nexus 6 O Nexus 6 acaba entregando um áudio um pouco menos grave Do que você encontra no aparelho mais ciente do Nexus 6 Não há player de vídeo específico, mas você pode encontrar os arquivos de vídeo Dentro da própria galeria de fotos do Android Tenho aqui ambos com exatamente o mesmo arquivo O arquivo em Full HD, sendo exibido sem nenhum problema O que muda apenas a tecnologia de tela Você pode ver que o verde no AMOLED é bem mais vivo do que o verde no IPS Para áudio, ambos aparelhos trabalham em QMP3, WAV e AAC+, mais nada Não tem FLAC, por exemplo Só que tudo isso acaba sendo reproduzido sem nenhuma necessidade de player extra Para vídeo, os dois trabalham em QMP4 e H264 Você não tem suporte de VX, X-Vide e muito menos outros formatos Nativamente sem necessidade de um aplicativo terceiro Não há nenhum tipo de recurso extra, você tem apenas o recurso de voltar E mais nada Não há, por exemplo, uma sincronia com a internet ou algo do tipo O player de música é exatamente a mesma coisa Você não tem recursos extras a não ser o próprio acesso ao Google Play Música Que é a loja de músicas e o backup de músicas que o Google oferece para os usuários Até mesmo para os usuários do Brasil Você pode ver que ambos aparelhos têm a mesma interface Como já falei, ambos são Android puro E inativamente ambos entregam exatamente os mesmos aplicativos Sem nenhuma diferença Apenas o pacote do Google Na parte das fotos, como você está vendo aí As fotos tiradas com o Nexus 6 São muito semelhantes com o do Nexus 5 Mesmo com uma resolução maior São 13 MP do lado do Nexus 6 Contra 8 MP do lado do Nexus 5 As fotos do Nexus 6 acabam saindo com uma diferença maior de detalhes Só que é muito sutil essa diferença E o mesmo vale para fotos noturnas Fotos noturnas, na verdade, a diferença é quase inexistente Você não nota Só que o Nexus 6 teve um trabalho um pouquinho maior para focar E ambos, com a câmera do Google Conseguem um pós-processamento em HDR muito bom Só que para isso você tem que ficar segurando muito o aparelho São quase 2 ou 3 segundos, segurando a câmera firme e forte na mão Algo que talvez no dia a dia você não tenha tanta firmeza e disponibilidade para o uso assim A diferença dos dois aparelhos é bastante pequena Como vocês viram no teste de desempenho de câmera e de player de música e vídeo Se vale o upgrade, talvez não Você vê que mesmo com uma diferença grande em números no AnTuTu No desempenho do dia a dia, a diferença é mínima O que muda apenas a tecnologia de tela, você tem uma resolução duas vezes maior no Nexus 6 do que no Nexus 5 E o AMOLED no lado do IPS Só que o IPS está muito bem para hoje em dia E Full HD está perfeito para hoje em dia Não há nenhum ponto que realmente vale, se você tem o Nexus 5, mudar para o Nexus 6 A não ser que você realmente seja um amante da linha Nexus Se você tem o Nexus 5, não troque o Nexus 6 Não é um upgrade tão grande O hardware dele não faz muita diferença A não ser que você queira mais memória interna Porque você tem 32 GB de mínimo e 64 GB de máximo no Nexus 6 Contra 16 GB de mínimo e 32 GB de máximo no Nexus 5 O Nexus 6 ainda não está no Brasil sendo vendido A Motorola ainda não vende o Nexus 6 no Brasil, muito menos o Google E não há nenhuma expectativa, nenhuma promessa de chegada do aparelho Para mais informações, fotos e uma conclusão maior sobre esse comparativo É só clicar no link da descrição desse vídeo Ou entrar em tudocelar.com e acessar o comparativo Até o próximo vídeo Falou, tchau, tchau